O Parlamento Nacional 5ª Legislatura de Rússia Plenária 2ª semana discute no aprova-o na pedido a sair imunidade da chefe bancada PD, Antônio da Conceição Calohan, de votação secreta. O resultado votos a favor de Manolo Ressinito contra zero, abstenção HAT, votos Branco Ida, no deputado Nentolo Lamarca Presença. A foi em decisão da pedido suspensão temporária função deputado PDN afirma e a parte aprecia a mesa e a colabora com a sua imunidade. Agradecimento ao Sr. Presidente, também pela responsabilidade do Parlamento, a responsabilidade do Parlamento, a deputado Sérgio, para o que ela realiza. E ao mesmo tempo, a caracato agradece ao deputado Sérgio, a minha apoia, a votação a favor. Também a autorização, mas também a curta processo. Além de, o Presidente do Parlamento Nacional, Anisteto Guterres, declara suspensão de função do deputado Calohan parcial, no seu turno de julgamento e a data não é determinada. Suspensão de funções do Sr. Deputado Antônio da Conceição, para o turno de julgamento, dia 8 de abril, em data marcada para o julgamento, não é determinada. Tua calendário ex-ministro, Turismo e Comércio na Indústria, setor de julgamento e a lorongual, fulam abril, tinané. Tamba desconfia comete caso participação econômico, administração danosa, peculato, burla agravado, não falsificação documento, nem beacusa o seu Ministério Público. Fátima Pereira e Lugayo, Ziamen.